Girar com o noticiário porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem para tornar réus mais 45 envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Entre eles estão ali Marcelo Fernandes Lima, que furtou aquela réplica da Constituição Federal que ficava lá no Supremo Tribunal Federal. O Antônio Cláudio Alves Ferreira, que destruiu aquele relógio de Dom Pedro que ficava no Palácio do Planalto. E também o policial legislativo Alexandre Bento Eugenber. Eles votaram a favor da abertura do processo os ministros, então, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e também o ministro Luiz Roberto Barroso. Esse foi o oitavo bloco de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, que serão julgadas, então, pelo Plenário Virtual da Suprema Corte. Até o momento, o STF já atribuiu ações contra 1.245 pessoas investigadas, entre executores, iniciadores ou autores intelectuais dos ataques às sedes dos três poderes.